São Judas Tadeu, que é o santo padroeiro do rubro-negro carioca, o Flamengo. E por falar em Flamengo, hoje nós temos a rodada da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e o Flamengo. Bom, o Atlético Paranaense é o atual campeão da Copa do Brasil em 2019 e o Flamengo atual campeão do Brasileirão também de 2009. Então vai ser um confronto de rubro-negros que acontece nesta noite lá na Arena da Baixada em Curitiba. Bom, vale ressaltar também que o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão e o Atlético Paranaense não vem nada bem aí das pernas, ocupando inclusive já a zona de rebaixamento no Brasileirão 2020. Bom, hoje ainda temos Santos e Ceará, Corinthians e Goiás e o Internacional, o líder do Brasileirão, enfrentando o Lanterna, o Goiás. Jogos que valem pelas oitavas da Copa do Brasil. Pra você não ficar triste, Ana, o São Paulo é o único time já classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive, a torcida já começa a cobrar a responsabilidade desse título para o tricolor paulista. Beleza? Amanhã a gente fecha as oitavas com o Bragantino e Palmeiras e Grêmio e Juventude. Bom, ontem aconteceu um jogo muito interessante. O Cuiabá, de Mato Grosso, enfrentou o Botafogo do Rio de Janeiro, lá na Arena Milton Santos. E adivinha você, o time matogrossense venceu o Botafogo. E o engraçado é que a imprensa nacional está colocando como se o Botafogo jogou mal, jogou péssimo jogo. Só que o Cuiabá, de Mato Grosso, jogou sem 11 jogadores do elenco profissional do time de Cuiabá. Agora você imagina, o Cuiabá foi lá com um time misto, né, para cumprir a tabela da Copa do Brasil, venceu o Botafogo do Rio de Janeiro e a imprensa nacional está colocando como se o Botafogo que entrasse aí jogasse mal. Bom, parabéns para os matogrossenses, parabéns para o time de Cuiabá. Ana, a gente não vai falar, o Bola Cheia não fala apenas de futebol, nós vamos falar também de outros esportes, como eu sempre venho dizendo aqui, 2021 é ano de Olimpíadas. E veja só, o velocista norte-americano Christian Coleman, campeão mundial dos 100 metros rasos, perdeu o direito de competir nas Olimpíadas de Tóquio do ano que vem. O motivo? Faltou três exames anti-doping e aí a unidade de integridade no atletismo baniu aí o atleta de participar das Olimpíadas de Tóquio o ano que vem. Agora é impressionante como que esses atletas não têm uma gestão, né, porque o maior evento para esses atletas de expor, inclusive para trazer patrocínio, essas coisas, é umas Olimpíadas e por falta de gestão e por falta de conhecimento, fugiu três vezes do exame anti-doping. Quem foge, já sabe. Exato. E para encerrar nossa participação, tem brasileiro medalhista de ouro, o Nicolas Santos, venceu os 50 metros borboleta numa competição na Hungria e se torna o brasileiro atleta mais velho a faturar uma medalha de ouro no evento. O Nicolas Santos, inclusive, tem 40 anos. E o rival era um norte-americano que era favorito para a medalha de ouro, um jovem de 24 anos. Então, os quarentão estão aí com bola cheia e o Nicolas colocou a medalha de ouro para o Brasil.